Matava e ainda bebia o sangue das vítimas. Por mais inimaginável que isso possa ser, era o que o homem, apontado como um possível serial killer, fazia em Goiânia. Eu sou a Gabriela Pinheiro, repórter da redação do Portal 6 em Goiânia e conto neste vídeo sobre esse caso brutal. A vulnerabilidade e o uso de drogas por parte de moradores de rua eram vistos como uma oportunidade para que um possível serial killer de Goiânia, de 51 anos, amasse uma emboscada, atraísse as vítimas e, envolto de extrema brutalidade, arrancasse o coração delas e bebesse o sangue. O homem foi preso pela Polícia Civil e, no total, três corpos já foram encontrados. Dois deles foram localizados nos dias 16 e 23 de dezembro do último ano e um no dia 11 de fevereiro deste ano. Eu conversei com o delegado responsável pelo caso, Marcos Cardoso, que me disse que, nas três execuções, o autor utilizou o mesmo método, se aproveitando da situação das vítimas. Inicialmente, ele definia o alvo, sendo todos eles moradores de rua ou usuários de droga que viviam na região norte de Goiânia. Em seguida, oferecia substância para atrair as vítimas. Só então, ele até executava, arrancava o coração e, por vezes, segundo uma denúncia anônima, bebia o sangue delas. Ele, porém, nega ter ingerido o líquido e assume apenas um dos três homicídios. De acordo com o delegado, se confirmada a ligação dele na autoria das outras duas mortes, o homem pode ser considerado um serial killer. Segundo a autoridade, uma denúncia anônima ainda afirmou que o suspeito tinha uma lista com o nome de pessoas que planejavam matar, o que pode indicar que ele tenha feito mais vítima. O suspeito já tinha passagens pela polícia por ter cometido três homicídios, além da prática de tortura. Agora, a Polícia Civil investiga se o homem contava com o apoio de alguém para a execução do crime e busca encontrar mais evidências para atribuir os outros dois crimes ao suspeito. Se você gostou desse vídeo, então nos siga no YouTube e nas redes sociais para acompanhar esse e outros conteúdos publicados por aqui. Também não esqueça de deixar o seu like no vídeo, hein? Até mais!